As informações policiais desta segunda-feira, dia 1º de junho, estão chegando a partir de agora, aqui na Najuá. O destaque de hoje é uma colisão entre carro e trem que deixou duas pessoas mortas em Ipiranga. Daqui a pouco, mais detalhes deste triste fato pra você. Começo falando da Polícia Rodoviária Federal, que recuperou um veículo roubado e ainda apreendeu 200 tilos de maconha aqui em Irati. Mais uma grande operação da Polícia Rodoviária Federal. A ocorrência foi atendida na manhã de domingo, dia 31, e segundo a PRF, o motorista de um Ford Ka desobedeceu a ordem de parada em frente ao posto da corporação na 277 aqui em Irati. O condutor fugiu em direção à área urbana da cidade. Posteriormente, equipes da PRF e da Polícia Militar localizaram um automóvel estacionado em frente a um hotel no centro da cidade. Em vistoria, foi constatado que o carro tinha placas clonadas. De acordo com os policiais, o veículo original foi roubado em Camboriú, Santa Catarina, há aproximadamente 10 dias. No porta-malas do carro, foram encontrados 11 fardos contendo 201 quilos e 86 gramas de maconha. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao condutor do veículo, um homem de 34 anos natural de Curitiba, procurado inclusive pela justiça. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Irati. Já em Rio Azul, os policiais militares receberam informações do paradeiro de uma moto que havia sido furtada na data de 8 de abril em Irati. A equipe se deslocou até o local e lá o proprietário da casa disse que a moto era do seu sobrinho. Em contato com o mesmo, este informou que teria comprado a motocicleta de uma pessoa aqui em Irati há cerca de um mês atrás. Ele recebeu voz de prisão e junto com a moto foi encaminhado à Delegacia de Rebouças. Em Ivaí, a equipe recebeu uma ligação anônima informando de que na rua Xavier da Silva, uma mulher estava sendo mantida em cárcere privado pelo esposo. E tanto a mulher como os seus filhos menores de idade estariam sofrendo agressões. A equipe então acionou o conselho tutelar e todos foram até lá. No local informado, a mulher relatou que o seu esposo, por volta das 15 horas, agrediu o seu filho de 2 anos e 8 meses, apenas porque a criança estava chorando devido a estar com sono. Ele pegou a criança pelo braço e desferiu tapas com brutalidade na criança. A agressão foi testemunhada pelo filho mais velho. A senhora relatou que há vários dias vem recebendo agressões verbais de todas as formas do seu marido, qual chegou a expulsar as duas filhas de casa. A senhora informou que já foi agredido, inclusive fisicamente por ele, e que já recebeu ameaças de que se ela pedir a separação, ele vai se vingar. Ela disse ainda que não pode nem sair de casa sozinha, e isso está a deixando bastante atormentada psicologicamente. A equipe conduziu o senhor e também a esposa para a confecção do boletim de ocorrência. Posteriormente, ambas as partes foram conduzidas até a delegacia da polícia de Irati para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. E agora deixa eu falar para você do Panca Materiais de Construção. Para quem vai construir, vai reformar, vai ampliar, vá até o Panca. Lá você encontra o que você precisa, do bruto ao acabamento, o melhor preço e atendimento sem igual. É no Panca Materiais de Construção, em Irati e Rebouças. 3422 2000 e WhatsApp Panca. 99845 2000 é o Panca Materiais de Construção. Aqui em Irati, por volta das 11h40, a polícia militar foi informada de que indivíduos com armas de fogo tentaram assaltar um mercado na Vila São João. Um dos bandidos ficou em um carro, um Renault Senic, no sentido da BR-277. Quando em buscas pelos suspeitos, a equipe policial foi abordada pelo proprietário de um restaurante. Esse homem relatou que tinha sido vítima de assalto por três homens armados. Eles estavam, pegaram ali o dinheiro de estabelecimento e fugiram, sentido BR-277. Os policiais da região foram todos avisados. Quando a equipe de Teixeira Soares acabou visualizando um veículo com as características do que estava sendo usado na fuga. O veículo foi abordado e nele estavam três homens. Eles portavam duas armas de fogo. No veículo foram encontrados o dinheiro e diversos produtos. Alguns desses itens, inclusive, são produtos de um roubo na cidade de Carambei, na sexta-feira. Em outra ocorrência, na Vila São João, estava acontecendo uma situação de violência doméstica. Uma menora informou a equipe que o seu pai estava agredindo a mãe e, por esse motivo, a mesma pediu ajuda para os vizinhos. Na frente da residência, o pai abriu a porta para os policiais. Ele foi questionado o que estaria acontecendo. O mesmo relatou que era apenas uma discussão, um desentendimento conjugal, porém em contato com a mulher. Essa relatou que foi agredida pelo marido e ela apresentava, inclusive, lesões na face e na cabeça. Relatou ainda que vem sendo agredida frequentemente e que foi ameaçada de morte se a mesma abrisse a porta para os policiais. O agressor foi preso. Às 21h45, um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um veículo Corsa, o qual, após o acidente, fugiu do local tomando o rumo ignorado, porém deixou cair parte do para-choque com a placa do veículo. Uma testemunha disse que o veículo Corsa não teria efetuado a parada obrigatória no cruzamento das vias. O condutor da motocicleta foi socorrido pelo SEAT e foi levado até o hospital. Elaborado as notificações cabíveis para o veículo que evadiu-se do acidente, deixando de prestar socorro à vítima. Agora, para encerrar, vou falar da colisão entre carro e trem que deixou dois mortos na Vila Santana, no município de Ipiranga. Segundo informações, um veículo Fiat Uno teria desligado em cima da linha férrea e acabou sendo atingido em cheio pelo trem que arrastou o carro. Equipes do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa foram acionadas para auxiliarem no resgate das vítimas. João Batista Lovato, 62 anos, e Eliane de Fátima Lovato Schmidt, 32 anos, perderam a vida neste acidente. Os demais ocupantes do carro, Isabel Lovato Vandosky, 60 anos, e Jefferson Schmidt, de 34 anos, tiveram ferimentos leves. Para mais informações, acesse o nosso portal na joar.com.br e fique bem informado.